Confira agora mais um resultado da Loto Fácil, concurso que está aparecendo na sua tela. Neste vídeo você irá saber quais foram os números sorteados do concurso de hoje. Conheça o nosso novo gerador de palpites para Loto Fácil. Clique no link no card ou no primeiro link na descrição desse vídeo. Com ele você irá gerar palpites gratuitos para Loto Fácil. E também saberá até o final desse vídeo como conferir resultados anteriores e palpites para os próximos jogos. Mas antes eu convido você que não é inscrita ou inscrito ainda no canal a já clicar no botão inscreva-se aqui embaixo. Ativar o sininho para não perder vídeos novos como este em primeira mão e claro já deixar o seu joinha nesse vídeo. E compartilhar bastante com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Como você já é inscrito ou inscrito no canal, já posso começar falando com você. No vídeo de hoje eu estou trazendo mais um resultado da Loto Fácil, o concurso que está aí na sua tela. E para saber os números que foram sorteados de hoje deste concurso é muito simples. E também você saberá como ver os resultados anteriores e palpites. Quer saber como? Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Por lá você irá conferir o resultado de hoje. E também vou deixar na descrição como conferir palpites para os próximos jogos e conferir os resultados anteriores da Loto Fácil. Então está tudo detalhado na descrição desse vídeo. Corre agora mesmo para o primeiro link para conferir o resultado de hoje da Loto Fácil. Viu como é simples e fácil? Se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já clica no botão inscreva-se e ative o sininho. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquemos todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, abraços e tchau.